Olá amigos do canal Pitaya Esperança, novamente aqui na chacra, hoje dia 10 de dezembro de 2021 estamos aqui admirando a natureza de Deus as flores da vermelha autofértil, Pitaya vermelha autofértil já é quase 8 horas da manhã, eu vim aqui de manhã para tentar tirar um pouco de pólen mas sem chance, o pólen mesmo é bom tirar a noite que as nossas amigas, você chega primeiro que as nossas amigas quando elas chegam o pólen se acaba e eu não tenho ainda aquele aspiradorzinho que muitos amigos tiram o pólen que é mais fácil só no pincel mesmo, aí já quase nem tem pólen então vamos deixar para elas, para elas fazerem o trabalho porque na realidade eu ia tirar um pouco de pólen para deixar guardado para mim está polinizando algumas pitaias do vaso que não são autofértil mas está bom né, só de estar aqui admirando essa beleza de Deus já está valendo e olha como que as nossas amigas aí trabalham as abelhinhas que lindo né pessoal isso é maravilhoso como que Deus, Ele é perfeito aí na sua criação né é isso aí pessoal e olha como que Deus, Ele é perfeito aí